Bom dia, bom dia meu povo lindo demais! Venham chegando, que o Tudo de Bom está no ar. Apenas começando nesta segunda-feira. E olha só, se liga na nossa live. Acesse aí, entre no Facebook da TV Ponta Verde, interaja com a gente, tire suas dúvidas dos temas de hoje. Afinal, muita coisa, tem muito bate-papo importante, certo? Para a gente discutir, debater, conversar sobre os diversos temas. Olha só, e começando, gente, o verão está chegando, né? Como é importante ser feita uma avaliação física antes de começar qualquer tipo de treino, qualquer treinamento. Vamos falar sobre isso. Deixa eu dar bom dia a ele, que já está ali, o educador físico Rafael Lameia, que veio explicar para a gente que é preciso ter cuidado com o corpo, não é, Rafael? Mas antes, um profissional tem que avaliar para ver seus limites. Bem-vindo, querido. Saber o limite, saber onde você quer chegar, saber até onde você está e aonde você quer chegar. Esse é o ponto primordial. E você trabalha também a questão motivacional. Sim, sim, que é muito importante. Principalmente no ponto da corrida, para chegar no final, não só a aptidão física, mas também o motivacional. Motivacional, a cabeça influencia muito durante a prova. Sério? Olha, eu estou para correr, hein? Está chegando corrida, cinco caras, a TV Ponta Verde, Rafael, estou dando tudo de mim, viu? Na academia ou na esteira. Mas a questão de você conseguir concluir é muito importante, né? E às vezes bater aquela preguicinha. Você trabalha até o cérebro da gente, você trabalha. Tenta trabalhar o máximo possível. Tem dica para a gente hoje aqui? Tem, tem algumas. Bom, daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho. Gente, vamos falar também sobre o livro, escrito por uma mãe, certo? Que encontrou na escrita uma maneira de auxiliar, né? Outras mães que têm filhos com autismo. Ela já está aqui, a Neida. Está aqui no estúdio, tudo de bom. E hoje nós vamos conversar com ela sobre essa iniciativa que quero saber de você já como é que nasceu essa vontade de escrever um livro. É seu único livro? Esse é o primeiro livro de uma série, porque vai falar do autismo. Bem-vinda, viu? Muito feliz você estar aqui falando sobre autismo. Obrigada pelo convite. E me fala então, aí é o primeiro livro de uma série? De uma série. Esse livro a gente fala da percepção sensorial, que é um ponto bem comprometido com o autismo. Bem comprometido e eu acredito que deve ser tratado de imediato, logo, junto com o diagnóstico. E você decidiu escrever o livro para auxiliar mães que talvez não saibam lidar, que ficam confusas. É natural? É. É bem importante, porque quando o diagnóstico chega, a gente tem que se ajudar primeiro para poder começar a ajudar. Manda um beijo para o filhão. Então, beijo, Aine, a mamãe te ama, tá? Aine. Aine, tá onde? I love you. I love you. Beijão, Aine. Depois ele vai ver. Vai sim. Não é? Daqui a pouco a gente bate papo sobre esse tema, tá certo? Gente, é o seguinte, falar sobre saúde também, né? Começando com o Rafael, daqui a pouquinho vai falar sobre exercício físico, verão. Olha só, é o seguinte, todos nós precisamos, pelo menos uma vez ao ano, fazer o quê? É um check-up, não é isso? E para auxiliar as pessoas, as farmácias estão realizando testes gratuitos para identificar casos de diabetes. Mônica Meira, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia, veio aqui explicar para a gente como essas ações estão acontecendo. Porque já está acontecendo desde o dia 14. Chega até o dia 30. Bem-vinda, meu bem. Tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Bom dia a todos, bom dia, Mônica, agradeço aqui o espaço. A gente que agradece, ouvindo. Para tratar desse assunto, que é um assunto muito sério, e que essa campanha teve início no dia 14, que é o dia internacional de combate à diabetes. Então, teve início no dia 14 e vai até o dia 30. Até o dia 30 está acontecendo? Até o dia 30 está acontecendo essa campanha, que foi idealizada pelo Conselho Federal de Farmácia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Diabetes. E está havendo a união de todos os conselhos regionais em favor da campanha. Então, em todo o Brasil está acontecendo, nas farmácias. Na mesma data também? Na mesma data. Na mesma data. E além de farmácias privadas, farmácias públicas, farmácias hospitalares, e que inclusive também eu já vi em alguns hospitais aqui da cidade também realizando essa campanha. Que bom. Gente, isso é tão bom, né? Porque essa ação é capaz de orientar pessoas e estimular o lado delas com a saúde. de ter gente que está descuidado, mas uma ação dessa abre os olhos de muita gente. Você tem visto isso? Sim. A partir de um exame simples, a pessoa se toca de fazer outros exames. E o motivo principal dessa campanha é que se sabe hoje que no Brasil existem cerca de 5 milhões e 700 mil pessoas com diabéticas e não sabem. É alto esse índice? É. É muito alto. É muito alto. Então, com isso, as pessoas, devido a essa divulgação e tal, elas estão tendo consciência, estão procurando as farmácias para desenvolverem tanto o teste, como também verificar algum fator de risco que se tenha para o desenvolvimento de diabetes. Porque além do teste, né, Mônica, está sendo realizado outras avaliações também. Outras avaliações, entrevistas, tá? E tudo isso vai ser compilado do Brasil todo, tá? E para se ter uma ideia, né, do quanto de pessoas diabéticas vão ser diagnosticadas com essa campanha. E muitas pessoas não sabem, gente do céu. Preocupante, viu, isso? E me diga uma coisa, Mônica, após a realização dos exames, essas pessoas são orientadas a seguir para um tratamento, a buscar uma ajuda? Vocês também dão esse encaminhamento? Sim, sim. Então, aquelas pessoas que foram detectadas, não só com diabetes, mas que também tenham fatores de risco, né, essas pessoas são encaminhadas, tá, para o serviço de saúde, para uma unidade básica de saúde, ou alguma outra unidade de saúde que ela queira. Aquelas que estão com fatores de risco, normalmente são encaminhadas para nutricionista, para os educadores físicos. Que bacana, educador físico, que bom, né, que foi essa iniciativa. Exato, importantíssimo. Quais farmácias aqui em Maceió, no centro, estão espalhadas pelos bairros? Estão espalhadas. Então, nós temos a campanha tanto aqui em Maceió, como em Arapiraca, e também uma farmácia em Junqueiro. Pô, coisa boa. Mas tem uma farmácia do trabalhador, na Moreira Lima, no centro, tem farmácia permanente, tem várias farmácias permanentes. É só chegar e fazer. É só chegar e fazer. Uma é da Álvaro Calheiros, Mário de Gusmão, tem a Drogaria Maceió no Tabuleiro, tem uma farmácia do trabalhador. Tem, tem. Em todos os bairros, praticamente, tem farmácias participando da campanha. Gente, no Brasil, certo? Quase 6 milhões de pessoas têm diabetes e não sabem. Número alto, né, como a gente acabou de falar. E agora a gente vai fazer um teste ao vivo com o Rafael. Tô brincando, é comigo. Vamos, Mônica. Porque eu vou fazer o teste e passo pra vocês. Pode vir pra aqui, meu amor, fica aqui do ladinho. Porque muitas vezes, essa aqui é uma forma de incentivo pra você. Cushanara tá passando na farmácia fazer esse teste e não dói, né? Não dói pra fazer esse teste. Não dói. Dói nadinha. Não dói. Que teste? Como é feito esse teste, Mônica? Olha, o teste, ele é muito simples e rápido, tá? Então, ele é feito na polpa digital. Peraí, é só um pouco tensa. Vai doer não, né? Quebrando tabus aqui. Então, na polpa digital, de preferência, na parte mais do lado, porque tem menos sensibilidade, tá? Então, tem um equipamentozinho, um aparelho, que ele já deve estar calibrado na hora de realizar o exame. Eu tô olhando aqui, na live, porque mandaram um beijo pra você e daqui a pouquinho eu vou te dizer quem foi, tá? Tá, ok. Aqui é a Luciana Martins, a CRF, está muito feliz em poder dar uma dica bacana de saúde. Beijo, Luciana. Fazer agora um teste ao vivo. Pois é, então, introduzida a tirinha, né? Então, ele agora já está dizendo que está no momento de colocar a gotinha de sangue. Então, aqui tem a lancetazinha, né, descartável. E nós vamos fazer uma pequena pressãozinha aqui e pronto. Só isso, Monique. Não doeu nada. Não doeu nada. Nada. Te falei, te falei. Então, agora nós vamos... Mostrar bem aqui, ó. Fazer aqui uma... Aqui, gente. Mostra aqui, mostra aqui. Sim. Uma pressãozinha, tá? E vamos colocar uma gotinha do sangue na teira. Certo. E agora são cinco segundos para que saia o resultado. Ah, gente, é muito simples. Esse resultado vai mostrar o quê para mim? Vai mostrar... No seu caso, você está fazendo uma glicemia aleatória, porque você já se alimentou. Então, tem... Já me alimentei hoje. Exato. Então, tem os valores de referência para as várias situações, que no caso da sua, seria até 140. Mas você que estava temerosa, o seu resultado deu apenas 90. E aí? Que é positivo, é bom? 90, maravilhoso. Positivíssimo. Ai, Alfa, é. Ufa! Positivíssimo. Gente, o céu. Tá vendo, Bruninho? É! Tá tudo certo? Tudo certinho. E como você viu, é um teste altamente rápido. Nossa, não é dolorido, de jeito nenhum. Mas tem que ser feito com um aparelho que seja autorizado pelo Ministério da Saúde e que seja calibrado. Meu amor. Porque se não for calibrado, não adianta. Não adianta. Vai dar resultados errôneos e não vai resolver. E vai acabar prejudicando. Mande um recado para as pessoas de casa, seu agradecimento final. E eu agradeço também sua vinda, viu? Aqui, portas abertas. Eu que agradeço, mas conclamo mais uma vez a população que já está correspondendo, já estão indo às farmácias, mas que vão, vão, façam o seu teste para detectar. Por quê? Diabetes é uma doença muito grave, mas que se for detectada no início, acompanhada, controlada, a pessoa vive tranquilamente a vida inteira. Muito bem. Mas aquele... É preciso diagnosticar. Exatamente, precisa diagnosticar. Mas aquele que não tiver condição de ir até o dia 30, pode ir após as farmácias que a grande maioria delas já está fazendo o teste de glicemia capilar. Muito bem. Recadado. Obrigada, meu amor. Continue comigo, viu? Obrigada a você. Tem muito assunto bom para a gente ainda. Antes, gente, vamos com o giro de notícias? Vamos saber dos principais destaques de hoje que vai acontecer, né? Que você vai ver daqui a pouquinho no Plantão Alagoza e também no Jornal do Estado à noite. Roda aí para a gente ver. A festa foi grande do torcedor azulino no aeroporto internacional Zubi dos Palmares. Os jogadores foram levados pelo caminhão do Corpo de Bombeiros. E atrás, um trio elétrico fazia a festa do CSA, que agora já está na Série A do Brasileiro. Você vai acompanhar tudo nos telejornais da TV Ponta Verde e SBT. A festa foi bonita, viu? Você vai assistir no Plantão Alagoas desta segunda-feira, como foi o velório do estudante Rafael Calheiros, de 21 anos de idade. A todo momento, a família clamava por justiça e continua acreditando que a namorada é a autora de ter colocado veneno no achocolatado de Rafael. Devido à morte, o caso começa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Os detalhes no Plantão Alagoas desta segunda-feira. Muito bem, gente. Detalhes sobre essa reportagem do Watson Correia você vê daqui a pouquinho no Plantão Alagoas. Combinado? Combinado, então. Intervalo bem rapidinho, tá certo? Na volta, vamos falar sobre o verão e a preparação física. Será que as pessoas estão fazendo a avaliação? Bem importante, né, Rafael? Estamos aqui com um profissional que vai falar sobre isso. E ainda, gente, o App Vida preparou um treino especial para a corrida 1K. Os participantes estão focados. Já, já te mostro tudinho.